E olha, nós já começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando pra você que um homem foi preso após arremessar celulares no presídio aqui de Erechim. Foi durante a manhã dessa quarta-feira, quando policiais do Projeto Sentinela informaram as guarnições que um indivíduo efetou arremessos de objetos em direção à casa prisional. Após o arremesso, este homem fugiu no sentido ao Parque Longines Malinoski. As guarnições então iniciaram as buscas e abordaram este homem na Rua Pernambuco. No telhado da casa prisional foi localizado um pacote com um aparelho celular. Diante dos fatos, o homem de 24 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido pra delegacia e após ser ouvido, foi liberado.